Amigos do programa do Pacheco, eu me encontro nesse exato momento com o seu Bernardo Rodrigo. Segundo as informações dele, amigos do programa, ele tem um sobrinho que só vive perturbando ele na fazendinha dele, nos terrenos dele lá na fazendinha. E o seu Bernardo vai contar essa história pra gente agora, essa confusão de família. Como é que é a história, seu Bernardo? Ele vai pra lá e chega lá, ele é usado de droga, ele rouba tudo, galinha, é o que tiver ele tá trazendo pra trocar por droga aqui. E me ameaça de me matar, que é matar minha esposa. Os senhores lá, eu tenho sofrido desde 2017 que eles me perturbaram. Esse rapaz, e você tava me comentando agora há pouco, eu tava conversando comigo, que esse camarada é lá da cidade de Bom Jardim. Bom Jardim, no Maranhão, lá que ele é filho da minha irmã, meu sobrinho. Seu sobrinho, mas não lhe deixa de mão. Segundo você, você tá dizendo que ele vai lá no seu terreno, terreno da família, só roubar galinha, roubar capote, roubar pato, roubar peru, roubar pinto, roubar porco. Tudo que ele encontra no terreiro ele traz. Traz, traz. Eu já tô com... Eu já até vendi as galinhas baratinhas, quase tudo. Galinha, é galinha original mesmo? Galinha caipira? Caipira, caipira. Não é aquele caipirão não? É não, caipira mesmo. Porque o caipirão não tem valor. É, caipira. E aí tô com outras presas, ele tira até do chiqueiro. Quando a gente tá dormindo, muitas vezes a gente não acorda, ele vai e pega e tira, né? E o que que ele diz? O que que ele fala? É o que ele fala que quando eu falo pra ele, ele pega e assim, pra mim vê, eu sou sozinho lá, eu não tenho quem... Sozinho e idoso. Você tem quantos anos? Eu tenho 66 anos. 66 anos. E ele é mais novo do que eu, bicho, eu tenho medo de ir pra ele. E aí ele com a faca... E ameaçando. E ameaçando. Desde 2017 que eu rio nesse sofrimento. E a família não toma providência pra diálogo. Agora eu tô com o caso, com o promotor já. Certo. Pra resolver. Pra resolver. Pra não acontecer uma tragédia. É. Aí eu quero... Ele tá mandando eu registrar o boletim de ocorrência dessa semana que ele fez aqui, isso lá. Ele levou agora dessa vez quantas galinhas? Só trouxe três, mas ele comeu lá bem umas cinco. Ele passou de sábado até... Até sábado. Esse seu sobrinho é uma raposa. É, a raposa doida. Ela tá pegando até dos vizinhos lá, que as minhas já estão acabando, né? So, lá é demais. Ele é um terror. É. O nome do povoado? Povoado Fazendinha. Povoado Fazendinha. O seu Bernardo mora lá no povoado Fazendinha. E esse sobrinho dele, um verdadeiro raposo, raposão, um raposão, vai lá, já catou as galinhas quase tudo. Tá pra acabar todas as galinhas. Pode ser capote, pode ser pito, pode ser peru, tudo lá na Fazendinha. E ele traz, segundo as informações, pra fazer trocas com... É, por droga. Por droga. Eu fui até lá no promotor, eu digo, ó, eu tô pedindo socorro aqui pra me tirar desse sofrimento. Socorro. Porque o negócio lá tá pesado pra mim, viu? E eu sou sozinho, não vou me bater com ele porque eu perdo, né? Vai perder, vai. Vai perder porque ele é mais novo, você é mais velho que ele, já é um idoso, 65 anos. E aí pode você dar um negócio na sua cabeça, tentar se defender e você não quer fazer isso? Pois é. Não é verdade? Não quer não, quer não. É verdade. Porque se fosse pra fazer, já tinha feito, né? Já tinha feito, né? Porque de 2017 pra cá... Faz tempo que ele fresca com o senhor. Tá acabando com tudo, né? É, amigos do programa, é uma briga doida. É o seguinte, o rapaz, o cidadão tá lá, o idoso, 65 anos, lá no terreninho dele, na povoada Fazendinha, e ele disse que o sobrinho vai lá, só pega galinha, pega capote, pega tudo. E tá deixando a vida dele triste demais. É porque se não conseguir a família dele, vem buscar ele pra cá. Bom Jardim. É, Bom Jardim. Eu acho que eu sou obrigado a abandonar, não sou, né? Porque meus irmãos moram tudo longe. Moram em Palma, moram em Bom Jardim, nessa irmã, tem em Pirapemas, tem no Campeste do Maranhão, São Francisco do Brejão, meus irmãos, tudo lá, da família Rodrigues, toda a família Rodrigues. Ah, família Rodrigues, é família forte. Pois é, aí, tô nessa situação. Tá bom, seu Bernardo. Essa é a história do seu Bernardo, e a gente pede providência pra justiça. É, a justiça tome as devidas providências, porque do jeito que tá, não dá. Voltamos pros nossos estúdios.